Aqui, o que que acontece? Eu tenho esse shortinho com essa estampa que eu uso no verão e tudo mais. E aí, eu tenho essa pendicur que é com a mesma estampa, só que ela é mais justa e tal. E por ser a mesma estampa, acabo não usando, porque eu sempre dou preferência pelo shortinho por ser mais confortável. O que que eu vou fazer com essa pendicur? Vou começar dobrando. E aí, eu vou marcar aqui a parte, onde termina a parte reta da costura ali, do gancho e tudo mais, né? E vou cortar tirando toda a curvatura e as pernas. Agora, eu venho aqui e vou abrir a perna, as duas pernas. Posicionar uma em cima da outra, né? Direito com direito. E vou medir, vou marcar, ó, fazer um risco com 30 centímetros. E aí, eu marco o meio. Passar a caneta aqui pra tentar ficar um pouquinho mais visível pra vocês. Vou marcar o meio. E aqui, eu marco também os 30 centímetros, encaixando 15 no 15 ali. Aí, em cada um desses riscos, eu vou marcar dois dedinhos. Que é pra fazer um primeiro círculo. Ó, deu dois centímetros e meio. Dois dedinhos meus ali, no caso, deu dois centímetros e meio. E aí, agora, eu vou fazer a ligação. Daí, a partir daqui, eu vou marcar sete centímetros. Em cada um deles. Talvez seja necessário fazer no meio, inclusive. Pra ficar um pouco mais perto dessa ligação. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo esse ponto que eu marquei sete? Eu venho aqui e desço nesse círculo, ligando até aquele pontinho lá. Como se fosse um nove invertido, ó. Na verdade, pode ser um número nove mesmo, porque você pode fazer do outro lado. Então, ó, ele fica desse jeitinho aqui. Aí, a partir daqui, aí eu vou ligando nos outros pontos de sete, sete, sete. Ó, quando eu falei que precisaria, talvez, fazer marcação mais pro meio, é isso aqui que eu quis dizer. Que aí, fica mais fácil de você fazer um círculo, de você deixar arredondado certinho. Só aquele começo mesmo, que não ficou tão certinho, porque ele precisa dessa ligação ali, formando o caracol. Olha só, ficou prontinho meu caracol. Agora, eu venho e recorto ele todinho. Olha como é que fica quando tira todo o babadinho. Agora, com o resto do tecido, eu cortei duas faixas retas, né? Inclusive, a bainha da pentecourt. E eu venho aqui e dobro e passo no ponto zigue-zague, pra fazer duas alças um pouquinho mais largas. Tem mais ou menos dois dedinhos de largura. Encaixa, aí você vai lá, encaixa naquela parte, na base, né? Da pentecourt que a gente cortou, transformou. Parecia uma mini saia, mas não é uma mini saia, é um top. Então, eu vou encaixar essas alças ali na base. Você pode vestir pra marcar a posição exata. Eu fiz isso, vesti, marquei, já prendi. Agora, eu venho com o meu babado. Eu vou prender nessa posição aqui, ó. A parte de dentro do babado. Vou posicionar assim, ó. Ao contrário. Jogando ela pra dentro. Porque aí, eu passo uma costura aqui, depois eu viro e bato um pês-ponto. E aí, o babado fica bem caidinho, ele não fica vindo pra frente, ó. Então, passa a costura, depois eu viro e bato o pês-ponto. Olha só como é que ficou esse crópede de babadinho, que pode ser adaptado tranquilamente em outros comprimentos. Próxima peça é essa blusa de cola alta branca aqui. Ela tá com uma baita mancha nas mangas. Então, eu sei que no inverno já não adianta usar azulada na barra também. Enfim, tá toda manchada essa parte de baixo da manga. Então, eu comecei cortando no comprimento dessa manga. Depois, eu venho aqui e vou dobrar na frente, né? Vou encontrar o centro da frente. Pra ficar certinho, eu sempre gosto de fazer assim, ó. Colocar uma manga dentro da outra, porque aí garante que a dobra fique bem perfeita em relação às costuras. E aí, agora aqui, a partir da gola, eu vou passar um corte. Onde eu tô com o dedo é a costura da cava. E eu vim passando um corte reto, com mais ou menos ali uns 10 cm abaixo da costura da gola, até a costura da cava. Eu não tirei nada de largura. Eu só passei um corte reto mesmo. E agora, no comprimento, eu vou tirar mais ou menos dois palmos. Que dá ali o meio do corpo. Eu sempre dobro ali, mais ou menos, desse jeito, até a cava. Que aí, a gente garante um comprimento certo de meio corpo. Nesse caso aqui, dá mais ou menos dois palmos. Pronto, simplesmente isso. E vocês já vão ver como ficou uma graça esse cropped. Próxima peça, também uma camiseta masculina, a camiseta polo. Vou dobrar no meio. Vou tirar toda essa gola, inclusive, aqui de baixo, aqui da frente. Agora, eu encaixo aqui, ó. Eu vou dobrar no meio, mas como lá em cima já não tá com uma referência muito certinha, eu vim por baixo pra encontrar o meio. E agora, eu venho e abro toda essa frente. Acertando desde lá de cima do pescoço. Até aqui, parece que tá igual a blusa anterior, mas não. Agora, a gente vai pegar aqui, encontrar, dobrar o centro da frente. Vamos alinhar direitinho ali a parte de trás. E lá atrás, a gente corta no meio das costas e deixa esse bico aqui na frente. E aí, com esse bico, a gente vai usar pra fazer a amarração aqui na frente. O que que vamos fazer? Vamos só cobrir aquele número 59 com esse meu aplique de flor vermelha, que faz tempo que eu não uso, tem uma época que eu usava muito. Faz muito tempo que eu não uso. Simplesmente, eu vou colocar ali, você pode fazer com cola de silicone líquida da NYBC, cola de tecido, ou costurar mesmo pontinho por pontinho. E aí, o que que vocês acharam? Super fáceis, não são? Fáceis, atuais, super modernos os modelos. Eu, 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 confesso que eu fiquei bem satisfeito e infeliz com o resultado. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu realmente amei e quero muito, muito saber o que que vocês acharam. Coloca aqui embaixo nos comentários e não deixe de curtir e se inscrever no canal, se eu tô chegando agora por aqui. Beijo grande e até o próximo!